Olá pessoal, tudo bem? Se você está preocupado ou preocupado com o eventual bloqueio do WhatsApp no Brasil, relaxe, tem várias soluções que podem ajudar você a continuar acessando o WhatsApp caso o bloqueio realmente venha a acontecer. E para isso a gente usa uma ferramenta muito comum na internet chamada VPNProx. O que o VPNProx faz? Ele faz com que a sua conexão aconteça de outro país, ou seja, você está no Brasil, mas a sua conexão com a internet, a sua conexão final pode acontecer dos Estados Unidos ou de um país da Europa, tá joia? Então eu não vou entrar muito no mérito e explicar o que é um VPNProx porque não é o objetivo desse vídeo. Então vamos lá pessoal, vai aí no seu Play Store e busca por VPNMaster, que é o VPN que eu estou utilizando. Mas você tem várias opções, basta buscar por VPN que você vai encontrar várias. Caso a gente instalar um outro, baixar um outro, fica a seu critério, a sua vontade. Então, baixa esse cara aqui, o VPNMaster, o ícone verde com a chavinha branca. Depois instalado, ele vai ficar o íconezinho aqui. Você executa ele e você tem 500 MB gratuito, que é mais que o suficiente para quebrar um galho caso venha a ser bloqueado realmente o WhatsApp. Aqui ele vai estar verificando, conectando. Ok, conectou. O meu servidor, por exemplo, aqui ó pessoal, está na bandeirinha, está na Inglaterra. Caso eu queira conectar de outro país, basta selecionar um país aqui ó. Tem Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Singapura, enfim. Ele vai ficar um íconezinho aqui em cima, ó pessoal. Se você vai dar foco. O íconezinho verde aqui, com a chavinha branca. Quer dizer que eu estou conectado. Como eu falei, esse é um 500 MB gratuito, mas caso você queira, depois você pode baixar outra versão, caso utilize essa franquia gratuita aí. Então, aí você pode navegar aqui, normal, nos seus aplicativos, como estamos no VPN Proxy, a sua conexão está saindo pela Inglaterra. Ou seja, você vai conseguir acessar o WhatsApp normalmente. Para desconectar, basta acessar o ícone novamente e clicar aqui no botão conectado. Ele vai perguntar se tem certeza que deseja desconectar. Dá no desconectar e pronto. A chavinha lá em cima fica cinza. Tinha duas, ficou uma cinza. E pronto, você desconectou do seu VPN. E depois, é claro, se você quiser remover esse VPN, você só desinstalar também, sem maiores problemas. Tá, Jóia? Eu comecei o programa saudável já, há três meses, e perdi seis quilos. O que me motivou a começar foi a autoestima baixa, porque é horrível tentar caber na roupa e não fechar. Aí, desafio aceito. Acabei de começar o treino e já foram meus primeiros dois minutos. Autoestima baixa, problema de pele, problemas intestinais, não funcionava direito. O Alexandre tá aí, meu segundo dia de treino. Cinco minutos. Vamos lá. A pele melhorou bastante. O condicionamento físico realmente muito melhor. O intestino voltou a funcionar melhor. O intestino. Depois de perder tanto peso, as roupas estão largas pra mim. Então, é isso. Eu super recomendo o programa, porque eu acho que é um programa muito bacana, muito acessível. Muito fácil de ser feito e realmente resolveu meus problemas. Perdi seis quilos. E é isso. Então, saudável já. E é isso. 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 Legenda Adriana Zanotto